Mas não esqueça que isso é criatividade, então copia, mané! UVR Fast Funk, os melhores vídeos, os melhores lançamentos. Cheguei no baile funk que nem tsunami, estralando alto-falante, eu quero paz e money. Comprei uma house de boy, vai em Fernando de Noronha, convido o geral pra ficar, pra ficar, pra ficar, pra ficar. Louco de maconha, louco de maconha, louco de maconha, só foi um. Louco de maconha, louco de maconha, louco de maconha, louco de maconha, só foi um. Louco de maconha, 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 de maconha. Cheguei no baile funk que nem tsunami, estralando alto-falante, eu quero paz e money. Comprei uma house de boy, lá em Fernando de Noronha Convido geral pra ficar, pra ficar, pra ficar Pra ficar Loco de maconha, louco de maconha, louco de maconha, louco de maconha, louco de maconha Louco de maconha, louco de maconha, louco de maconha Louco de maconha Louco de maconha Louco de maconha Cheguei no baile funk que nem tinha tsunami, estralando alto-falante, eu quero paz e money Comprei uma house de boy, lá em Fernando de Noronha Comprei uma house de boy, lá em Fernando de Noronha Convido geral pra ficar, pra ficar, pra ficar Pra ficar Loco de maconha Louco 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 de maconha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Gravação e edição Neto Aguilar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau